Sobreviver a um acidente aéreo é algo insólito. Agora imagine sobreviver a dois acidentes aéreos em duas viagens seguidas. Isso aconteceu com Ernest Hemingway, um dos maiores escritores de todos os tempos, que escreveu clássicos como Por Quem Os Sinos Dobram e O Velho e o Mar, recebendo o Prêmio Pulitzer e o Nobel de Literatura. No ano de 1952, num voo sobre o Congo Belga, atual República Democrática do Congo, o avião que o escritor estava com a esposa Mary Welsh caiu. Eles tiveram apenas ferimentos leves e foram socorridos. No outro dia, pegaram um outro avião que os levaria até a cidade de Entebbe, onde teriam mais cuidados médicos. Esse outro avião, por incrível que pareça, explodiu na decolagem. Dessa vez, Hemingway teve rupturas no rim e no fígado, o crânio quebrado, um ombro deslocado e duas vértebras fraturadas. Segundo especialistas, as dores insuportáveis causadas pelo acidente levaram Hemingway ao consumo excessivo de álcool com mais frequência, o que culminou em seu suicídio em 1961.